A primeira temporada de Bridgerton se passa em Londres no ano de 1813. O Boletim Informativo de Lady Whistledown narra a história dos irmãos Bridgerton, Antony, Benedite, Colin, Daphne, Eloise, Francisca, Gregory e Hyacinth. No início da temporada social de Londres, supervisionada pela rainha Charlotte, a filha mais velha dos Bridgertons, Daphne, foi prometida em casamento ao detestável Lorde Bearbrook por seu irmão mais velho Antony. Quando Bearbrook aborda Daphne, o misterioso Simon Bassett, o duque de Hastings, intervém para ajudá-la. Eles concordam em fingir um namoro entre si para impedir que suas famílias planejem novos romances. A mãe de Simon Bassett morreu ao dar à luz, e seu pai era um homem cruel, levando Simon a jurar ao seu pai moribundo que ele nunca geraria um herdeiro do nome Bassett. Simon foi então criado por Lady Demburi, que sem saber do voto de Simon, está tentando encontrar uma esposa adequada para ele. Ao longo do namoro falso, Daphne e Simon se aproximam e desenvolvem sentimentos românticos um pelo outro. Quando Friedrich, o príncipe da Prússia, se interessa em propor casamento a Daphne, ela foge e dá um beijo com Simon. Infelizmente, a rival de Daphne, Cressida vê o beijo, o que poderia arruinar a honra e a reputação de Daphne e Simon. Mais tarde, Simon diz a Daphne que eles não podem se casar devido à sua incapacidade de ter filhos, mas Daphne decide se casar com Simon de qualquer maneira, para salvar suas reputações. Os dois se casam e se apaixonam perdidamente, mudando-se para a casa de Simon em Clivedon. As coisas se complicam quando Daphne descobre que não é fácil ser uma duquesa, e se complicam ainda mais quando ela descobre que Simon pode sim ter filhos. Mas opta por não ter sentindo-se enganada, Daphne deixa Clivedon e retorna para Londres. Quando Daphne descobre a criação que Simon recebeu de Lady Demburi, ela começa a perceber as intenções por trás de seu voto. E quando Simon passa um tempo com os jovens irmãos Bridgerton, ele começa a reconsiderar sua promessa, levando-o a se reconciliar com Daphne. Em outra parte da primeira temporada, o irmão mais velho dos Bridgertons, Anthony, está em um relacionamento escondido com Siena Rosso. Mas devido ao status de classe baixa de Siena, Anthony mantém o relacionamento deles em segredo. Apesar do amor que sentem um pelo outro, Siena se cansa do romance oculto deles e finalmente termina tudo com Anthony. Benedite Bridgerton está cansado das pressões e responsabilidades do nome de sua família, e em vez disso, sonha em se tornar um artista. Enquanto isso, Eloise Bridgerton fica determinada em descobrir a verdadeira identidade da misteriosa Lady Whistledaum. E os Bridgertons não são a única família com uma história que vale a pena contar. Os Fedgertons são uma outra família da alta sociedade, mas seu patriarca, Lord Fedgertons desenvolveu um grave problema em jogos, o que ameaça arruinar a família financeiramente. As Fedgertons são compostas por três filhas, Prudence, Felipa e Penélope, que é melhor amiga de Eloise Bridgerton e nutre uma paixão secreta por Colin Bridgerton. Lord Fedgertons convida sua prima distante Marina Thompson para ficar com eles, enquanto procura um marido adequado para ela. Marina já está apaixonada por um homem chamado George Crane, que está lutando na guerra na Espanha. Marina está grávida do filho de George, o que significa que os Fedgertons precisam encontrar um marido para ela rapidamente, antes que o bebê nasça. Lady Portia Fedgertons falsifica uma carta de George, terminando com Marina, o que a leva a seguir em frente, ficando noiva de Colin Bridgerton, o que deixa Penélope chateada. Quando Lady Whistledown publica um boletim informativo revelando a todos que Marina estava grávida, Colin cancela o noivado. Marina é então visitada por Philip Crane, que conta que seu irmão George havia morrido em batalha, mas estava muito apaixonado por ela e pretendia se casar. Philip se oferece para casar-se com Marina no lugar de seu irmão, e ela aceita relutantemente. Com Marina e Colin separados, Penélope finalmente tem a chance de declarar seus verdadeiros sentimentos a ele, mas antes que ela consiga fazer isso. Colin lhe diz que está deixando Londres para viajar pelo mundo. À medida que a temporada chega ao fim, Anthony, de coração partido, decide finalmente encontrar uma esposa, embora ele tenha jurado abandonar o amor para sempre. As dívidas de Lorde Fedgertons o alcançam, e ele é assassinado. Daphne e Simon ficam felizes em dar à luz um filho, e é revelada a identidade da misteriosa Lady Whistledown. Na segunda temporada de Bridgerton, Eloise faz sua estreia na sociedade como uma solteira cobiçada. Mas ela está menos focada em encontrar um marido e mais focada em finalmente descobrir a verdadeira identidade de Lady Whistledown. Apesar de sua falta de atenção em encontrar um pretendente, Eloise se apaixona quando conhece Théo Sharp, em um comício pela igualdade dos direitos. Enquanto as novas debutantes se apresentam, Anthony Bridgerton procura a esposa perfeita, procurando exclusivamente uma parceira de negócios que seja perfeita para garantir a posição nobre de sua família, e abandonando assim ideia do amor. À medida que chegam moças se apresentam, Anthony conhece Kate Sharma, uma mulher forte e independente que o impressiona ao vencê-lo em uma corrida de cavalos. Mas Kate está na cidade apenas para a estreia de sua irmã mais nova, Edwina, na sociedade, já que ela desistiu de encontrar um marido para si mesma. A madrasta de Kate, Lady Mary, foi nomeada como diamante da temporada da rainha Charlotte quando ela era mais jovem. Mas em vez de se casar com qualquer um dos ricos pretendentes nobres que disputavam sua mão, ela escolheu se casar com um plebeu, o pai de Kate, por amor. Por causa disso, os pais de Mary ameaçaram renegá-los e cortá-los de seu testamento se Edwina não corrigir os erros de sua mãe e se casar com o nobre inglês. Kate quer manter as dificuldades financeiras da família em segredo de Edwina, para que ela não se sinta pressionada a casar por dinheiro e, em vez disso, encontrar o amor verdadeiro. Quando Lady Demburi descobre isso, ela ajuda os charmas convencendo a rainha a nomear Edwina como diamante da temporada, fazendo-a a debutante mais cobiçada e, portanto, a combinação aparentemente perfeita para Anthony Bridgerton. Quando Kate ouve Anthony julgando friamente todas as novas debutantes por suas qualidades como potenciais de esposa, ela o despreza instantaneamente e faz disso seu objetivo para garantir que Edwina não se case com ele. Kate tenta frustrar o namoro de Anthony e Edwina, mas ela descobre que Anthony é um homem que sempre coloca sua família em primeiro lugar, em até de si mesmo, e começa a se apaixonar por ele. À medida que Anthony desenvolve seus próprios sentimentos pela poderosa e independente Kate, ele decide adiar a proposta de casamento com Edwina. Daphne Bridgerton retorna para casa para dar ao irmão um conselho, insistindo que ele seguisse seu coração. Mas em vez de seguir o conselho de sua irmã, Anthony continua preso ao seu dever familiar e propõe casamento a Edwina. Quando Lady Mary leva os pais para conhecer Anthony, ele descobre a conspiração para casar Edwina com a nobreza e garantir sua herança. Sentindo-se enganado, Anthony pensa em cancelar o casamento. Edwina conhecendo a irmã, vê que ela realmente ama Anthony, e Kate vai contra seus próprios sentimentos e encoraja Anthony para seguir em frente com o casamento com Edwina. Durante a cerimônia apresentada pela própria rainha Charlotte, Anthony e Kate não conseguem deixar de sentir saudades um do outro, fazendo com que Edwina perceba. Ela está de coração partido, mas cancela o casamento na mesma hora, enfurecendo e envergonhando a rainha, transformando os Bridgertons e os charmas em vergonha pública. Em outro lugar, Benedict Bridgerton é aceito nas escolas da Royal Academy para continuar seus estudos de arte, mas fica lutando com a questão de saber se ele conseguiu entrar por seus próprios méritos. Ou porque seu irmão Anthony doou uma grande quantia de dinheiro. Colin Bridgerton retorna para a casa de suas viagens pelo mundo, para a alegria de Penélope e fé de Arrington. Mas ele se tornou introspectivo e temporariamente renuncia às mulheres para se tornar melhor, para grande desgosto de Penélope. Desesperada e frustrada no amor, Penélope continua com seus escritos anônimos como Lady Whistledown, agora trabalhando ao lado de uma cúmplice, Madame de la Croix. Eloise continua sua investigação sobre Lady Whistledown, e a rainha começa a suspeitar que ela é de fato a escritora anônima e ordena que ela confesse ou submeta sua família a algo ainda mais vergonhoso. Querendo salvar sua amiga das falsas acusações, Penélope, escreve uma acusação mordaz sobre o envolvimento de Eloise, no movimento de direitos iguais. O plano de Penélope salva Eloise das suspeitas da rainha, mas também arruína sua reputação pública. Em outra tentativa para ajudar a salvar a reputação de Eloise, Penélope a convence a terminar com hotel. Eloise então percebe que sua melhor amiga Penélope é na verdade Lady Whistledown, fazendo com que a amizade delas termine. Mas esse não foi o único drama para a família Fed Earrington. Enquanto a matriarca, Portia, fica preocupada quando o novo herdeiro da família, o primo Jack chega à cidade. Temendo que ela e suas filhas percam a casa da família para Jack, Portia conspira para que sua filha, Prudence, se case com seu próprio primo. Infelizmente, Jack em vez disso se interessa por Cresce da Calpeira e mais tarde pela própria Portia. Colin eventualmente descobre que Jack é uma fraude e ajuda Penélope a expô-lo, o que leva à sua expulsão da cidade. À medida que a temporada chega ao fim, Antony e Kate finalmente confessam seus verdadeiros sentimentos um pelo outro e se beijam. Eduina se reconcilia com Kate e dá sua bênção para se casar a Antony. E então, Antony e Kate decidem expor publicamente seu amor um pelo outro, e a rainha decide declarar que cancelar o casamento de Antony com Eduina foi ideia dela, poupando as reputações das famílias Bridgerton e Sharma, e permitindo que Antony e Kate se casassem e fossem felizes para sempre.